e aí é bem alto aí quase que cala o parque é quase bem escorrega de ah vamos comer tá espagatada mano aí deve tá azeda rapaz olha aqui é muito temperamento e o caminhão foi embora morreu do céu se fosse a vermelha se fosse a bike vermelha não tava aqui não eu vou ser realmente é muito rápido em comparação a minha bike você é rápida garota tá subindo ó eu sei dona só um montão meu deus do céu bem que me falaram que essa rota até teixeira é complicado isso aqui não presta tem rosquinha e vou ver se eu tenho o peso tá todo para trás para quem não sabe eu tô viajando de bicicleta rumo a Argentina de bicicleta de Pernambuco comida comida achei isso aqui ó no caminho a ferramenta 14 não sei se jogado para mim mas eu acho que eu acho que é bom que pode servir 14 é o que a gente achou vamos ver o outro lado cara do mano se nem parece parece o que é isso aí ah meu deus do céu o melzinho para dar energia o chocolate isso vai me dar um anseio acho que eu tenho um pouco d'água o da garrafinha acabou mas eu tenho ali um pouquinho d'água próxima cidade a gente aumenta a água o doce é bem doce a a pela mesma paisagem linda tá bom vou comer aqui e vou continuar viagem Uma Argentina de bicicleta sozinho